Fala rapaziada, aqui é o Rodolfo do TribuAudioVisual.com Seja bem-vindo ao novo curso de Photoshop CC Creative Clown Essa aqui é a última versão do programa Ao longo desse curso a gente vai estar vendo vários recursos e ferramentas do programa E nessa primeira aula a gente vai estar mostrando os primeiros passos Então a gente vai começar aprendendo como trazer uma fotografia para dentro do Photoshop Tem várias formas de fazer isso Se você vier direto pelo Windows, vamos dizer que você esteja navegando aí no teu Windows Ou se você trabalha com Mac e você estiver aí pelo teu Finder Você pode simplesmente arrastar a fotografia que está na pasta do seu computador Para dentro do programa que automaticamente ele já vai abrir Agora, não confunda fazer isso daqui direto pelo Windows ou pelo Finder Se você trabalha com Mac e jogar dentro do Photoshop Com fazer isso aqui, File, Open Aí você vê a tua fotinho aqui, tenta arrastar e não funciona Claro, não vai funcionar Porque uma coisa é eu abrir direto pelo menu do programa File, Open Vim aqui selecionar e dar um Abrir E outra coisa bem diferente é vir navegando direto pelo computador E arrastar daqui para lá Então ou arrasta direto do computador Ou uma vez que você já selecionou File, Open Você vai ter que vir por aqui, não tenta arrastar daí Aí você tem que selecionar e dar um Abrir ou fazer duplo clique direto em cima da foto que você quer trazer Você pode inclusive trazer mais de uma foto File, Open Vou abrir a outra aqui Aí ele vai abrir em duas tabs diferentes Se eu quiser de uma vez só, eu também já posso Vamos dizer que eu quero aqui Todas Selecionar todas e vou dar um Abrir Não tem problema, o programa vai abrir uma atrás da outra para mim E eu consigo navegar aqui, está vendo que ele tem, ele seleciona o palco Ele tem a área do palco para a gente visualizar a imagem E aqui em cima ele tem o modo Tab Que é um modo muito inteligente para a gente economizar espaço E se você não gosta de vir por aqui, você também pode vir aqui por Window Window E aqui você vê o nome dos arquivos E você consegue ver qual que está ticado É o que está selecionado Certo? Também tem um atalho que você pode escolher a opção Ctrl Tab E cada vez que você aperta Ctrl Tab Ele vai navegando de uma imagem para outra Para fechar é só fazer clique aqui no X Ou Ctrl W Que ele vai fechar para a gente Quando nós trazemos uma imagem para dentro do programa Você vai ver que no painel de camadas dele No painel de layers Ele tem um cadeado aqui Qualquer imagem, se eu vier aqui Ctrl O Vou abrir outra imagem aqui Ele vai vir sempre com esse cadeadinho aqui Com esse cadeado Eu não consigo fazer basicamente três coisas Eu não consigo arrastar Está vendo? Não pode ser movido porque você tem a sua camada bloqueada É o que ele está dizendo para mim Eu não consigo apagar Posso dar delete à vontade que ele não deixa E eu também não consigo mudar de posição Se eu quiser duplicar ele aqui E quiser mudar ele de posição Ele não deixa Porque está bloqueado Então o que eu tenho que fazer? De costume A melhor opção que eu tenho Eu já tenho isso já como uma mania Toda foto que eu abro no Photoshop A primeira ação que eu faço É tirar esse cadeado Eu poderia vir aqui E simplesmente fazer duplo clique Em cima do cadeado E dar um ok Nesse painel que abre Agora ele está liberado Agora eu consigo deletar Eu consigo arrastar Eu consigo fazer tudo que antes eu não conseguia fazer Então a melhor opção Melhor hábito para você adquirir com o Photoshop É você Primeira vez que você abre uma imagem A gente vai trazer uma outra imagem aqui Já de cara Você faz duplo clique em cima desse cadeado que está ali Dá um ok Ele libera para você o cadeado Certo? Beleza Vamos voltar aqui para outra imagem Uma coisa muito bacana de fazer no Photoshop também É mudar a cor do workspace Então eu posso vir aqui em Edit Preference Interface E aqui repare Eu vou arrastar aqui para cima um pouquinho esse painel Repare que ele tem quatro tons Ele tem um tom mais escuro Um cinza um pouquinho mais claro Outro mais claro E um quase branco Tá? Então quando você seleciona Ele vai mudar para você Não tem nada a ver com a fotografia Tá? É só o workspace Ou seja O próprio painel aqui do programa Vai ter uma intensidade de luz diferente uma da outra E você pode mudar isso a hora que você quiser Tá? Uma brincadeira que a Adobe fez É que se você selecionar Shift Perdão Ctrl, Alt, Shift E você fizer clique Ele muda Ele faz tipo um cafezinho E se você clicar de novo Ele vai fazer como se fosse uma torrada Dá na mesma Você seleciona aqui E você consegue mudar o tom do seu workspace Tá? É só uma brincadeira que a Adobe fez Vou voltar aqui e deixar na opção normal E eu vou deixar aqui na opção mais branca Mais claro Porque eu acho que fica mais fácil de a gente conseguir visualizar Tá? Isso você pode mudar a hora que você quiser É só vir aqui Edit, Preference, Interface E você consegue mudar Se você trabalha com Mac É um pouco diferente Você vai ter uma opção aqui Photoshop, Preference, Interface E aí vai levar para o mesmo painel que a gente acabou de ver Se eu quero gerar um arquivo novo Você pode vir aqui em File, New Ou, como a gente já viu Tem os atalhos aqui O atalho dele é Ctrl N Tá? Então eu vou digitar aqui Ctrl N Ele vai aparecer para mim aqui Esse painel Nesse painel Eu tenho o nome do meu arquivo Que eu posso dar aqui Por exemplo, Aula 1 Aqui ele me dá as proporções Que eu quero definir Então eu posso vir aqui Por exemplo Ele tem aqui International Paper Aqui ele vai aparecer para mim Os formatos mais comuns A4, A3 E assim por diante Eu tenho aqui também A opção de fotografia Ele já vai me dar aqui Os formatos que eu quero trabalhar Ele tem a opção de Web Ele vai me dar aqui Os formatos mais comuns na Web 1280x800 Enfim Se você trabalha com vídeo Você também tem a opção aqui Filme e vídeo Ele vai te dar as opções HDTV Formatos de alta resolução de cinema 2K Ele já vai te dar 2048 pixels Por 1556 pixels E assim por diante 4K e etc Se você quer definir Você na mão mesmo Um formato teu Você pode escolher a opção Custom E aqui você vai colocar Tem outras opções Aqui em centímetro Milímetro E etc Mas eu te aconselho A se acostumar a trabalhar Com o formato pixel No Photoshop Então eu vou colocar aqui Por exemplo 1200 pixels Por Não sei 700 de altura E vou dar um ok Então ele gerou para mim 1200 200 por 700 Eu posso criar mais de uma Se eu voltar aqui File new Eu posso criar agora Um outro Não sei Vamos dizer 400 por 100 Tá Aqui a resolução Eu posso colocar Para a internet 72 pixels por polegada Não tem problema Mas se fosse para imprimir Poderia colocar 300 Por exemplo Para ter mais qualidade Enfim Você consegue mudar Algumas coisas aqui Ao invés de ter o fundo branco Eu também já posso deixar Aqui o fundo transparente Se eu quiser Quando eu der ok Ele vai vir com esse serrilhado Eu vou dar control mais Para fazer um zoom Esse símbolo aqui De quadriculado É o símbolo de transparência Tá Depois a gente vai ver Vai ver um pouco melhor Isso aqui Bom Além disso A gente também vai ver aqui Como otimizar o nosso workspace Para que servem esses painéis Então nesse caso aqui Eu tenho Eu vou voltar a abrir aqui Outras fotografias Em vez de ficar trabalhando Com esses mesmos arquivos Uma opção bem fácil De importar também É dar duplo clique Nessa área cinza Que está aqui no fundo Faço duplo clique Nessa área cinza Que não tem nada E eu consigo trazer aqui As minhas imagens Ele trouxe as quatro imagens Ctrl Tab Eu navego de uma para a outra E uma opção muito legal É o seguinte Se eu arrasto ela aqui Eu faço o clique Eu seleciono aqui O nome da minha foto Que está aqui em cima E eu arrasto ela para baixo Eu vou deixar ela Num painel flutuante Ela não está mais No modo Tab Eu posso tirar todas elas Se eu quiser É só clicar em cima do nome E arrastar para baixo Então agora eu tenho Todas as minhas fotos Como num painel flutuante Se eu quero voltar Por ele lá É só selecionar E arrastar ele Repare que quando eu jogo Ele aqui Ele faz uma borda azul Aí quando aparece A borda azul É só soltar Volto aqui Borda azul Eu arrasto para lá Assim que eu vejo A borda azul Eu solto a minha foto Ela volta a ficar No modo Tab Então isso é uma forma Bem prática de trabalhar Além disso Eu tenho alguns painéis Aqui Repare que Da mesma forma Que eu tenho aqui O modo Tab Com as fotos Eu também tenho O modo Tab Nos meus painéis Do programa Eu tenho aqui Layers Channels Path Então eu tenho aqui O modo Tab Também No meu programa E repare que eu tenho Uma setinha pequena Que eu posso abrir E eu posso fechar Então eu clico nela Ela abre Eu clico nela Ela fecha Isso serve para todo painel Que aparece com essa opção Tá Então eu tenho aqui As opções Por exemplo Se eu não quero Sei lá Esse painel aqui Eu posso selecionar O nome dele aqui E arrastar ele para fora Deixar ele aqui Tornar ele um painel independente Ah Styles Eu não quero Styles ali Eu quero Styles aqui Eu vou colocar ele para cá Ah não Eu queria esses dois juntos Então eu posso arrastar E colocar um dentro do outro Do mesmo jeito Ele faz uma borda azul Quando eu solto Eu insiro Uma dentro do outro Então isso é muito bom Porque te dá uma flexibilidade De fechar o painel Abrir o painel De misturar um painel com o outro De tornar um painel independente do outro Então você tem uma flexibilidade Muito grande De organizar O teu Workspace Do jeito que você bem entender Isso é muito legal no programa E você tem também já Workspaces prontos A gente já vai ver um pouco sobre isso Aqui se eu quiser Por exemplo Minimizar esse Eu posso fazer duplo clique Sobre o nome Duplo clique sobre o nome Ele fecha Um clique só Ele volta a abrir Profits Duplo clique Ele vai fechar Um clique Ele abre Layers Duplo clique Ele vai fechar Um clique só Ele abre Então você tem essa opção De brincar com os teus painéis E você tem aqui também A opção Window Workspace Repare que ele tem vários painéis Vários Workspaces já configurados Por exemplo Painting Ele vai te dar aqui As opções de pintura Ele já tem aqui Os pincéis separados As cores E etc Se você vem aqui Window Workspace Tipografia Ele já vai te dar aqui A tipografia As fontes Para você trabalhar E assim por diante E repare Que esses mesmos Workspaces Que estão aqui Window Workspace E eles estão aqui Eles também estão aqui Repare que inclusive Tem os mesmos nomes Painting Ele está aqui O que a gente abriu Por primeiro E que a gente já mudou É esse aqui Window Workspace Essential É o padrão Default dele É o modelo padrão dele Eu já avacalhei Eu já tirei um painel Joguei para o lado E tal Fiz uma bagunça aqui Se eu quero Eu posso voltar Resetar ele Então eu venho aqui Window Workspace E eu coloco aqui Reset Essentials Ele vai reorganizar Com o padrão Do programa E se eu quiser Não Rodolfo Eu gostei Do jeito que estava Eu quero esse aqui Eu quero esse aqui Eu não quero Por exemplo Library Eu não quero Eu venho aqui Fecho ele Escolhi a cor Aqui Eu não quero Vamos dizer que Styles Eu também não quero Vamos dizer que Eu estou fechando Vários painéis Esse aqui eu vou abrir Histórico Também Vamos dizer que Eu não quero Aqui Esse eu não quero Aqui Eu vou mostrar Como que eu configuro O meu Eu gosto Geralmente de deixar O History Aqui em cima Swats aqui do lado E o Layers Aqui embaixo Eu geralmente Trabalho assim Então Qualquer painel Que eu fechei Vamos dizer Fechei aqui Sem querer O History Fechei o History E me arrependi Qualquer painel Que eu feche Eu posso recuperar Ele aqui em Window History Eu trago ele de volta Ah Tinha aqui Antes Info Está aqui O painel de Info Também estava aqui Eu fechei ele Eu posso vir aqui E trazer ele de novo A hora que eu quiser Ele me mostra Os que já estão abertos Com o ticado Aqui do lado O sinãozinho De ticado Ele me mostra Os que estão abertos No momento Então eu posso organizar Do jeito que eu prefiro Trabalhando com o programa Tendo uma Vivência já De uso no programa Você vai se dar conta Qual que é a melhor forma De você trabalhar Com o teu painel Você pode configurar Como você bem entender Inclusive aqui também Tem a mesma setinha Na barra de ferramentas Você pode deixar Com duas colunas Ou pode deixar Em uma coluna só Como você preferir Eu gosto de trabalhar Com duas colunas Que eram as primeiras versões Do Photoshop Já vinha assim Eu gosto de trabalhar Acho que é uma maneira boa De trabalhar com esse workspace Então uma vez que você define O workspace do jeito Que você gosta Eu particularmente Não gosto de muitos painéis abertos Porque eu posso trazer eles Aqui a hora que eu quiser Parágrafo Ok Eu trago o parágrafo Ah não Eu não quero mais o parágrafo Eu posso vir aqui Nessa setinha Está vendo Eu posso fechar Só o parágrafo Ou eu posso fechar O grupo dele Porque repare que ele vem Com grupo Se eu selecionar aqui Por exemplo Workspace Painting Ele vem com vários Por exemplo Aqui ele tem os swatches E tem o navigator Você consegue aproximar Aqui com um zoom Está vendo E para onde eu arrasto Esse quadradinho Ele vai dando zoom Ele vai correndo Para a gente Aqui na imagem Se eu não quero Por exemplo Eu posso vir aqui Nessa setinha E eu posso dar Close tab group E eu vou fechar O grupo inteiro dele Certo E assim por diante Então eu vou voltar aqui Colocar Windows Workspace Essential Eu já configurei Do jeito que eu quero Eu posso salvar isso Então eu vou vir aqui Window Workspace New Workspace E aqui eu vou colocar Rodolfo Workspace 1 E vou dar um Save Você também pode configurar Menu Shortcut Para o teclado E etc Só que a gente vai ver depois E eu vou dar um Save Então não importa Agora em qualquer lugar Que eu esteja Essa nova versão CC Do Photoshop É muito boa Esse pacote Creative Cloud Da Adobe Porque em qualquer lugar Do mundo Que você tiver Você conecta a internet Não interessa se você tiver Em outro computador Se você abre um Photoshop Em outra empresa Em outro lugar Na casa de outra pessoa Pode estar lá Com o Workspace Do jeito que está Se você está logado Na sua conta Você vem aqui E você consegue ver O Workspace Que você salvou Workspace Rodolfo Automaticamente o programa Vai deixar Só os painéis Que eu selecionei Então isso é uma forma Muito legal De conseguir trabalhar No programa E uma outra coisa Que dá para fazer No programa Que também é muito legal É você conseguir ocultar Alguns painéis Então se você selecionar A tecla Tab No seu teclado Que é essa Que tem duas flechinhas Uma para a esquerda E uma para a direita Em cima da maiúscula Você consegue fazer isso aqui Cada vez que você aperta ela Você esconde os painéis E se você quiser esconder Só esses painéis aqui Mas manter as ferramentas Você pode fazer Shift Tab Shift Tab Você vai esconder os painéis E vai manter só a ferramenta Valeu Tchau 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 Tchau.